Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lestes Platinosa dormindo aqui, meu Deus do céu. Olha isso, e tem luxo na mochila, tropa. Sabe que quitou a tropa, certeza. Ou tomou desconect... é, deve ter quitado de qualquer jeito. Tomou desconect e quitou a tropa. Infelizmente, né galera, depois da atualização de quarta-feira que veio aí, o Lestes arrumou os bugs, né galera, da Forja. Enfim, da Forja acho que já tinha arrumado uns tempos já, né galera. Faz tempo já que eu não uso, mas pelo que eu vi nos comentários, os Platinosa falou que já tinha arrumado esse bug da Forja há alguns dias, né tropa. Toma. Essa arma é muito apelona, galera, muito apelona mesmo. Lembrando que aquela outra de dois, que ainda é mais apelona que ela ainda, tropa. Arranca mais dano, né. O Avenger tá aqui, o Avenger não, o EG. O EG agora tá na... tá muito tempo de hora, né, do EG2, galera. Acho que nem compensa fazer ele agora, não. Vai vir só o cartão roxo mesmo. O cartão roxo eu tenho que comprar ele lá na 3D Zone. Bom, galera, hoje a gente vai começar a continuar, né, fazendo levantamento de loot. Pra raidar, né galera, e procurando C4, né galera. C4, ou bazooka, né, roxo de alta, outra coisa que dê pra gente raidar. É... parede de ferro, de steel ou de titânio, né tropa. E fazer um teste, galera, daquela nova bomba, né, do... De... pra raidar titânio, né galera. Pra ver se... se arrumaram ela, né tropa. Pra ver quanto que ela dá de dano. Pra ver se compensa você aprender ela ou não, né. Mas depois eu entro no servidor mole, galera. Assim que eu vou... Provavelmente daqui um dia eu já vou abrir outro servidor pra vocês, tá tropa. Beleza, vamos fazer... Nossa, rezar agora, galera. Fazer uma akuma, né bem. Não vou nem fazer uma akuma, galera. Porque eu tô numa raiva já desse jogo aqui. Que meu Deus do céu. É toda hora, tropa. Toda... ó... Bota de... Energia. Esses negocinho ali, ó. Nossa, eu joguei uns 4 servidores já depois que veio esse negocinho. E até agora eu não consegui juntar os 68. Apesar que é servidor blog frio. Só que eu jogo em tropa 3 dias ou 7 dias. Então não... É muito pouco tempo pra conseguir, né. Mas basta meio que raio. Nunca acha esses negocinho. Mas acho que pra final nem junta mais isso daí. Porque sabe que não dá tempo de juntar. Então a tropa aí nem começa a juntar. Opa, cara. Tá um azul aqui, beleza? Galera, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, tá tropa. É... Vou trazer a dica pra vocês aí, galera. Pra quem é iniciante no jogo, tá. Não sabe como é que... Como é que joga. Não sabe o que tem que fazer. Não sabe qual que é. É... Enfim, né, galera. Não sabe... Não faz ideia de como jogar esse jogo, tá tropa. Eu vou trazer uma série de dicas pra vocês aí, tá bom? Então se inscreve no canal, bem se você não for inscrito. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo com os seus amigos, tá bom? E se você tiver qualquer dúvida pra de nós, qualquer dúvida desse jogo, pode comentar no comentário aí. É... Coloca no comentário aí, galera, que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder você, tá bom? E galera, falar em responder vocês no comentário, eu quero agradecer também, galera, aos inscritos, né, tropa? Que estão aí, é... Respondendo, galera. Ajudando o Alpha a responder aí as perguntas, né, galera, dos iniciantes, né? E isso me deixa muito, muito orgulhoso, galera. Eu me orgulho muito de cada um de vocês, tropa. É isso mesmo, bem. Esse dia mesmo, galera, tá... Não, os partidos tá cheio de gente aqui na nuclear, galera. Eu vou acelerar daqui, bem. Acelera, Alpha, acelera. Some daqui, bem. Tá cheio de gente ali. Muita gente, galera. Às vezes até perguntam, né, tropa? Pra quem sabe jogar, tropa? É... Algumas perguntas, parecem perguntas bestas, né, tropa? Mas pra quem não sabe jogar, galera, são perguntas que vai ajudar muito, tá, tropa? Então eu agradeço muito a vocês aí, galera, que estão ajudando a responder, tá bom? Que estão te ajudando muito, galera. Olha os partidos ali, ó. Ih, tá cheio de mim, meu Deus do céu. Vai morrer, Platina. Platina, bem-vindo à morte, bem. Trazer, morte. Libera, lancheu e trinta. Platina, que topa, bem. Ih, morreu com a bosta. Uma dica, tropa. Pra quando você estiver trocando tiro, galera, desse jeito. Se um cara estiver de planador, vindo pro seu rumo, você vai pro rumo do cara. Você não se afasta. Se você se afastar, você vai estar ajudando o cara que tá de planador, tá? Você tem que ir pro rumo do cara, galera. Vai pra baixo dele. Porque daí ele não consegue mirar em você. Então ele vai ter que rodear o planador. Na hora que ele rodear, ele vai ficar de frete, de costa com você. Aí você só vira e mexe bala no cara. Olha o boostzinho aí. Armador. O armador é escravo, né, bem? Bom, galera, eu já fui fazer o cartão lá. Não tinha nada de bom. Fiz pra respawnar o cartão. Eu vim aqui fazer na... Aqui em Bandit Camp, né, tropa? Pra rezar, né, bem? Pra ver se a gente acha alguma coisa, né, tropa? Tive que levar o boostzinho embora pra baixo também, galera. Tava com a mochila cheia. Então, e muita coisa pra triturá-lo na base. Tem que pegar depois e ir lá na 3DZone. Triturar. Comprar mais rastrador, né, bem? E já sabe, né, tropa? Quanto mais rastrador, melhor, né, bem? E isso pode ter 50 rastrador na base, tropa? Ainda vai ser pouco. Ah, galera, eu tava pensando, né, aquele hack novo que tem aí, galera, que eu achava que era... O cara dava um tiro na... Com qualquer tipo de bomba, tropa? O cara dava um tiro e quebrava uma fundação de Steel ou fundação de Titan, né, tropa? E na verdade, galera, esses caras quebram a fundação da sua base independente da fundação, parede. Eles quebram dando um tiro de arma, galera. É SMG. Com uma simples SMG, o cara consegue radar sua base. Fundação de Steel, galera. É uma coisa muito absurda, galera. É um hack escroto. Um hack... Eu, na verdade, não sei nem como... Qual que é a graça, galera, de jogar com um tipo de hack desse. É muito apelão, tropa. Qualquer hack, na verdade, né, tropa? Porque você tá jogando sabendo que você tá tendo vantagem em cima de alguém usando coisa ilegal, né, galera. Coisa aí, hack, coisa fora do jogo. Eu realmente não faço ideia, galera, de qual que é a graça de jogar. É dessa forma. Beleza. E hack geralmente entra no final do servidor, né, tropa? Aí toma a bomba e depois já tem a base gigantesca. Pegou o luxo de todo mundo. Ah, e outra coisa também, galera. Esse hack aí, pelo que eu vi... É... Pelo que eu vi falar dele, tropa. Ele... Por exemplo, se tiver o cara raidando... Esse hack tiver raidando uma base em algum lugar do mapa e tiver outra base perto dessa base que ele tá raidando, essa outra base também toma dano, galera. Das bombas que ele tá raidando uma base. Ou seja, se tiver 50 bases perto uma da outra, as 50 bases vão tomar dano. Olha os caras ali fazendo uma venja. Os caras ali fazendo uma venja, ó. Tô confundindo com o vídeo de ontem, tropa. Batinho! Não é final de semana ainda, que eu tinha uma vez que... Ah, foi ali seu raid é a base ontem, tropa. Que eu falei que era de... de clan, na verdade era de uma... de uma duo, do squad, não sei. E os caras tinham quitado o servidor, tropa. Eram os patinotes BR. Comentou aí no vídeo. Mano, não sabe os patinotes, nem esqueci o nome deles agora. O helicóptero fica ali, tropa. Agora não tá ali, não. Mas já tem tempo que eu venho aqui nessa militar e nunca tenho helicóptero ali. E é muito bom, galera, pra você ir embora pra base. Se você tiver combustível, né, Ben? Porque o helicóptero gasta muito combustível, galera. Muito mesmo. É, eu falei com vocês no vídeo de ontem, tropa. Tem mais uma coisa que eu comprei pro meu carro, galera, do... aqui no jogo. É... Aqueles espinhos, galera. É tipo uns espinhos, uns espetos que você coloca na frente do carro, tropa. Então agora, Platinovski, pode ter certeza, mas se tiver correndo de a pé, Platinovski, se você ver o alfa, corre, Ben. Corre. Sobe em cima de alguma coisa, porque senão você vai virar espeto de Platinovski mesmo. Ah, galera, acho que eu vou esperar aqui um pouquinho. Vou esperar respawnar essa sala de novo. Não, não vou esperar coisa nenhuma. Vou embora. Vou fazer a sala roxa aqui desse lado ali, galera. É... Mesmo que acabe o resistor, ele continua aberto essa sala, tá? Ó, aqui tem a sala azul, galera. Vou fazer o... Pegar o cartãozinho roxo. Ó, o carro já foi. Vou ter que esperar. Vou ficar aqui quietinho esperando, galera. Vou cortar o vídeo. Vou esperar aqui da... Respawnar. Aí, galera, já respawnou o cartão. Pegar o cartãozinho aqui rapidinho. Cartão roxo. E vou lá na sala roxa já fazer. Ah, achei mais um negocinho desse. Hoje o... Os Platinossos chegou aí pra ajudar, galera. O CW Dead, CW Dark. O cunhado dele. Tô procurando essa C4 aí, galera. Tá muito difícil achar essa C4. Poxa, esse aqui, meu Deus do céu. Olha isso, tropa. Isso aqui é vontade de farmar. Olha, todo mundo junto. Hum... Tô sabendo essa suruba aí, Platinossos. Que, olha, dois homens e uma mulher. Hum, sei não. Viu, Platina? Platina? Ah, surubi. Cuidado, Platinossos. Não fale pra vão. Travão é palavrão, meu Deus do céu. Ô, Alfa, meu Deus do céu. Não tá final de semana ainda, Platina. Tá enrolando a língua. Beleza, galera. Já cheguei aqui na base. Agora eu vou ali na 3x1 para triturar algumas coisas. E vou comprar tudo da 3x1 também, galera. Eu já tô levando 5 mil de peças aqui, ó. Vou lá pra 3x1, entra. Ixi, olha os Platinossos que trituram as coisas. Ixi, deixou as peças no chão. Coitado, deixou no chão para o outro pegar e eu peguei. Ô, Platinossos. Pô, ele jogou fora também, né, galera? Essas... Ele já vai resetar a 3x1, galera. Resetou, ó. Nossa, não foi o prazo de falar. Vou comprar só o peitoral que tá faltando. Vou comprar logo o cartão roxo antes que eles compram. Vou comprar na moto já. Ê, Platinossos. Não compra essas motos, Platinossos. Não compra não. Isso aí é loucura. Não fica comprando moto. Vou comprar essas famas. Ah, famas eu vou comprar agora. Primeiro eu vou comprar o rastrador que eu preciso muito. E antes que alguém compre também, né, tropa. Comprar o 5x56, 762. E aí o que sobrar de peça eu compro... Ah, tem que comprar o pó branco também. Não, o pó branco já tem. É, tem que comprar... Vou comprar isso aqui mesmo. É, tem que comprar também, galera. Ah, esqueci que eu tenho que comprar também, galera. Eu odeio quando eu esqueço essas coisas. Odeio. Agora eu vou comprar essas famas aqui logo também. Só de raiva. Tô nem aí. Vou comprar mesmo. Só de raiva, tropa. Só porque eu esqueci o que eu ia falar. Agora eu vou comprar a roupa completa também. Vou gastar as peças tudo agora também. Olha aí. O que mais eu vou comprar? Acho que eu vou comprar até aquele L ali. Só de raiva. Vou comprar o L e vou dar de presente pros placionais. Tava aqui na Trade Zone. Isso aí já não foi embora, né? Bom, galera. Agora eu tenho que ir lá pra base. Colocar esse rastrador lá. Ah, tropa. Tem outra coisa também, galera. Agradeço muito a vocês, tropa. Comentou no vídeo aí. Eu não sabia, tá? O rastrador, galera, bugar dentro da janela. E não dá mais dano, tá bom? Obrigado.